O programa Mais Médicos, o presidente Lula anunciou hoje a volta desse programa que foi lançado em 2013 pela primeira vez e ele fez questão de destacar no discurso que a prioridade do programa é para a contratação de profissionais brasileiros. O Pedro Teixeira acompanhou a cerimônia que terminou agora há pouquinho no Palácio do Planalto, vai trazer para a gente mais detalhes e o que mais, disse o presidente Lula. Pedro, boa tarde. Tudo bem, Carol? Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Visão CNN. O governo federal anunciou a retomada do Mais Médicos numa cerimônia aqui no Palácio do Planalto que contou com a presença do presidente Lula e também da ministra da Saúde, Nízia Trindade. O governo anunciou que eles irão contratar nos próximos meses mais 15 mil profissionais para o Mais Médicos. A expectativa é que até o final do ano o programa conte com 28 mil profissionais, isso porque ele já tem 13 mil profissionais espalhados por todo o Brasil. Tanto a ministra Nízia Trindade como o presidente Lula ressaltaram que a ampliação do Mais Médicos tem como objetivo atender as regiões mais carentes de atendimento médico, principalmente na atenção primária pelo Sistema Único de Saúde. O investimento no programa Mais Médicos será de 712 milhões de reais e segundo o governo federal o programa, a ampliação do Sistema Único de Saúde permite o atendimento de mais de 96 milhões de brasileiros. Falando sobre a expectativa de contratação deste Mais Médicos, Carol, O governo federal ressaltou que a prioridade neste momento é para a contratação de médicos brasileiros, mas permitiu que médicos estrangeiros ou brasileiros formados no exterior também sejam contratados. Para que isso aconteça, por exemplo, quem estudou medicina fora do país precisa fazer a prova de revalidação do diploma e o governo federal anunciou que dará um desconto de 50% para aqueles médicos que desejarem fazer parte do Mais Médicos e também desejarem revalidar o diploma aqui no Brasil. A cerimônia durou pouco mais de uma hora e foi neste sentido que o presidente Lula falou. Ele inclusive relembrou uma das críticas feitas ao programa anteriormente lançado pela ex-presidente Dilma Rousseff, que contou com a participação de médicos cubanos no intercâmbio entre o governo brasileiro e o governo de Cuba. Ressaltou que neste primeiro momento a prioridade do governo é a contratação de médicos brasileiros, mas que a possibilidade de contratação de médicos estrangeiros não está descartada justamente para que a gente possa ter uma ampliação no Sistema Único de Saúde e também no atendimento para as pessoas que vivem em regiões mais carentes de atendimento no Sistema Único de Saúde. Boa tarde, Carol. Obrigada, Pedro. Por aqui a gente segue falando ainda sobre esse assunto com Leandro Rezende, aqui ao meu lado. Leandro, bom mudar de horário de vez em quando para rever, amigos. Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Carol. Bem, expectativa então de contratação de 15 mil profissionais da área da saúde. Como é que vem reagindo a classe médica a esse anúncio, o relançamento do Mais Médicos? Olha, tinha algumas sociedades médicas presentes lá no Palácio do Planalto nesse lançamento e a avaliação, por enquanto, é positiva. Boa tarde para a Carol, para todo mundo que está com a gente aqui no Visão CNN. Para a gente ter uma noção, Carol, do que a gente está observando. É uma retomada de um programa que fez um grande sucesso no governo Lula. Porque há uma dificuldade nesse começo de terceiro mandato do Lula de colocar uma marca nova para o seu governo. Isso ainda não apareceu. Não está claro exatamente o que o Lula vai trazer de diferente. Então, grandes sucessos estão voltando agora. Já teve o anúncio do Bolsa Família, já teve o anúncio agora do Mais Médicos. E pelo que eu consegui ali conversar com a presidente da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, que é uma sociedade justamente que tem os médicos que fazem esse tipo de atenção básica, que é justamente o que o Mais Médicos vem para suprir. Ela estava presente lá no Palácio do Planalto e faz uma avaliação muito positiva dessa retomada, desse anúncio de 15 mil vagas e acho que isso vai contribuir muito para que o Brasil reduza um déficit histórico que tem, sobretudo, em áreas mais pobres do país, de absoluta falta de médicos para cuidados básicos. O Mais Médicos foi um sucesso na avaliação dela nesse sentido e que agora tem como um desafio, por exemplo, fazer com que essa expansão de vagas seja uma garantia de que os médicos vão para essas áreas mais pobres do país. Essas áreas de extrema pobreza, que é onde não tem médico e essa é a expectativa, pelo menos, dessa sociedade de medicina da família e da comunidade. Essa é uma questão, porque você tem outras sociedades médicas que certamente vão se insurgir, como fizeram lá atrás. Mas, de momento, o que a gente tem é uma expectativa positiva dessa que foi uma marca importante dos governos do PT lá atrás, sobretudo do governo Dilma. Leandro Basília Rodrigues também vai se juntar aqui para essa conversa. Ô, Basília, como o Leandro destacava, esse é um programa que está sendo revisitado. Foi lançado em 2013 no governo Dilma Rousseff, Alexandre Padilha, então ministro da Saúde. E, naquela oportunidade, houve muitas críticas com relação à ampla contratação de médicos cubanos. Inclusive, isso foi lembrado hoje, junto ali à conversa com integrantes do governo federal também. Em que medida o fato de Lula enfatizar tanto a questão da prioridade da contratação dos médicos brasileiros é para blindar o governo federal dessas críticas antigas? A tentativa de limpar a distorção de imagem que tinha o Mais Médicos, o programa Mais Médicos, em que a maior parte dos contratados era formada por cubanos. Então, no lugar de Mais Médicos, vem aí um outro nome, que é Mais Saúde para o Brasil, mas é exatamente o Mais Médicos revisitado, com o objetivo de levar médicos para os rincões do país, para lugares de mais difícil acesso e em que há muita demanda, muitas pessoas precisando deste atendimento. Há uma certa afetividade da população, da comunidade, com esse médico do bairro, o médico da cidade. Então, são profissionais que chegam com muita expectativa, com muita responsabilidade nessas cidades em que vão funcionar como um ponto de acesso, como um ponto de informações para os populares. Tem gente que confia em autoridades e em muitas dessas localidades, a autoridade nem sempre é o prefeito, nem sempre é a polícia, mas o médico do posto. Então, pensando nessa figura clássica do médico, o efeito que se tem da figura de um profissional da medicina nestes lugares mais carentes, o governo vai centrar esforços neste novo programa, tentar trazer a marca do que deu certo no Mais Médicos e, mais uma vez, faz um convite aos profissionais brasileiros, aos médicos brasileiros, para que se cadastrem. Este é um gargalo do sistema público de saúde no país, porque quando estas vagas são ofertadas, nem sempre elas são preenchidas porque os profissionais deixam de se cadastrar. E não porque não querem exercer o seu ofício, mas porque são cidades realmente com dificuldade de localização, péssima saúde, péssima segurança, péssima educação e outras áreas da administração pública. Muitos desses médicos serão encaminhados em áreas de carência, como as comunidades indígenas. Quando a gente viu essa situação recente de indígenas na terra Yanomami sendo vistos por todo o mundo, simplesmente pele e osso, pessoas morrendo de fome, literalmente morrendo devido à fome, se houvesse um profissional de saúde ali naquela comunidade indígena ou nas cidades que estão nos arredores, mais profissionais de saúde, provavelmente aquele cenário teria sido ao menos mitigado, reduzido. Então eles estão dispostos, os médicos desse programa popular, vão ter que estar dispostos a irem a lugares assim, extremamente precários, de difícil acesso, não é só da saúde, mas do braço público, do poder público como um todo. E só aquela curiosidade que eu falei mais cedo e quem está acompanhando a CNN agora, representantes dos médicos cubanos que deixaram as edições anteriores do Mais Médicos, estavam dentro do Palácio do Planalto, eles estão abrindo aí uma agenda, um caminho com o governo para que faça valer uma decisão da Justiça Federal de recontratação de cerca de 2.500 médicos cubanos, porque muitos destes profissionais, apesar da impossibilidade de contratar com o governo do Brasil, continuaram no Brasil, só que em subempregos, né? Trabalhando como motoristas, funcionários de construção civil, ganhando menos e agora querem voltar para o sistema público de saúde. Basília Rodrigues, Leandro Rezende, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Beleza Rodrigues, Leandro Rezende, daqui a pouquinho a gente volta a conversar.